Olá pessoal, sou o Kleber da Barão Discos e como prometido, estou aqui mais uma vez para realizar o sorteio periódico da campanha de aniversários da Barão Disco. Então hoje nós vamos fazer o sorteio para o pessoal que realizou suas compras entre os dias 1º de junho e 10 de junho. Hoje é dia 10 de junho, eu vou realizar o sorteio periódico. Lembrando que essa campanha vai até o dia 29 de julho, beleza? Que é o fechamento da campanha e o mega sorteio que nós vamos realizar. Eu já separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês que vão ser sorteadas agora no sorteio final, no mega sorteio que será realizado no dia 29 de julho. Então nós vamos ter aí, que nem eu falei já nos vídeos anteriores, canister Ropar KF 2218, canister de 1200 litros hora para quadros de até 300 litros, ok? Discos Elixir, complexo vitamínico, excelente para seus discos, cara. Você vai usar, usa na ração, me desce a ração com discos Elixir e depois me fala como é que está os seus discos, cara. Muito mais bonitos, muito mais coloridos, muito mais vistosos. Você vai sentir diferença fácil, fácil aí, viu? Biotrix, elementos traço. Tanto os peixes quanto as plantas acabam consumindo muitos dos elementos que são essenciais para os peixes. E o Biotrix repõe esses elementos, ok? Então também é indispensável para quem tem disco em aquário. Biotopal, condicionador com aloe vera, a base de aloe vera, excelente condicionador. E além disso, ele tem uma carga biológica, tá? Então ele vai repor aí, ajudar a repor a biologia do seu aquário numa TPA, por exemplo, ok? Filtro da Alice, 688, esse filtro é 800 litros hora, cara. É um furacão de filtro. Excelente aí para aquário hospital, né? Esses aquários aí que a gente acaba montando. Ou até para suprir um pouco mais, né? Ajudar a suprir necessidade do seu aquário. Você tem apenas um caniste? Pô, põe um niste desse aqui para você ver. Sua água vai ficar muito mais cristalina. O que mais nós vamos ter aí no sorteio do dia 29 de julho? Discos buffer, né? Tamponador para aquários de água ácida, né? Ok? Dálio Plus, 500 gramas. Excelente ração da Tropical. Tropical tem uma linha de rações bem bacana aí para os nossos discos. E a Dálio Plus, ela se destaca pela quantidade de alho. Ela tem 30% de alho na composição. Então, você utilizando a Dálio Plus, você estará vermifugando os seus discos diariamente. O pote promocional aí de unificação, né? Das rações, discos gramas e D50 Plus, com 35% de bônus. Então, esse pote tinha 550 gramas. Hoje, ele está com 742 gramas. Cara, é ração pra caramba, viu, mano? É bastante ração. D50 Plus, 550 gramas. Espirulina, 150 gramas. Todas as rações da Tropical vão estar sendo sorteadas no dia 29 de julho, no mega sorteio de aniversário da Barandiscos, tá? Isso aqui é uma amostra do que nós vamos sortear. Gente, a promessa é de que tenha muito mais coisas aí, beleza? Então, eu queria até agradecer o pessoal da Roupar, o pessoal da Prodac, da JBL, da Tropical, da Siquem, né? Por estarem colaborando com a gente aí e ajudando a gente a montar esse pacote pro sorteio final do dia 29 de julho. Beleza? Bom, chega de enrolação. Vamos pro sorteio. Eu vou fazer aquele esqueminha. Vou colocar a câmera aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que é isso, mais ou menos. E vamos lá, então. Vamos fazer o sorteio aí pra quem fez as compras entre os dias 1º de junho e 10 de junho. Beleza? Então, aqui estão os cupons referente a essas compras. Você comprou? Gastou R$100 na Barandiscos. Pode ser no site, pode ser aqui, pode ser via e-mail. Do jeito que for, você ganha um cupom. Comprou R$200, ganhou dois cupons. Comprou R$1.000, ganhou dez cupons. Então, quanto mais você comprar, mais chances você vai ter de ganhar. Fato, né? Então, é isso aí, gente. Queria até agradecer aí o pessoal, porque o pessoal tem participando bastante. Então, bem legal isso aí. O pessoal tem gostado bastante, né? Pô, o Marcelo de Macaé, que foi sorteado, adorou, mandou um e-mail agradecendo. A Celina de Jacarei, nossa, é muito gente boa essa mulher. Ela mandou vários e-mails agradecendo e incentivando a gente. Mas já comprou mais, já está com cupom aqui de novo, eu acho. Está sim, está com cupom aqui. E vai participar de novo do sorteio. Então, aproveitando as promoções que são feitas a cada dez dias, você além de estar comprando peixes ou produtos aí com preço mais em conta, você também está participando de sorteios periódicos, né? Acho que isso que é o legal. Então, você não vai participar só daquele sorteio do dia 29 lá, dia 29 de julho. Você vai participar de sorteios do dia 29 também, mas de sorteios periódicos. Beleza? Então, o que eu vou sortear hoje? Eu queria sortear ração, meu, mas, putz, o pessoal, ah, disco, disco, disco. Falei, putz, está bom, vamos sortear disco então. Então, o que eu separei para vocês? Eu vou filmar ele daqui a pouquinho, vou passar rapidinho hoje para esse vídeo não ficar muito comprido, porque hoje é domingo, são quase oito horas da noite, você está aí se preparando para assistir o Fantástico e o babaca aqui está aqui fazendo sorteio, né? Mas faz parte, tem que tomar minha chibatada de alho aqui, porque senão o negócio não vai para frente, né? Então, vamos fazer o videozinho corredinho aqui, rapidinho, para poder mostrar um pouco para vocês. E hoje eu vou sortear um acara disco, White Pigeon, ele está com, eu vou chutar 10 centímetros aí, mas talvez esteja até com um pouco mais, tá? É uma boaxinha de disco já, é um peixe aí de, sobre 150, 180 reais, tranquilamente. Beleza? Então, hoje o ganhador desse sorteio, ou ganhadora, né? Vai receber em sua residência, totalmente grátis, um acara disco, White Pigeon, de 8, 9, 10 centímetros, não fico medindo o peixe, mas é um peixe bem bonito, vocês vão ver lá, vocês vão gostar, o pessoal vai, opa, foi banho, pô, que é no UOL, né? Então, vamos lá, compra, entra lá, www.baradiscos.com.br, você tem o menu esquerdo no site, e nesse menu você vai ter lá, acara disco nacional importado, vai ter a promoção de aniversário da Baradiscos, que é a promoção desse período, e que nós já estamos preparando aí, vou soltá-la agora também, que é entre os dias 11 e 20 de junho, né? E você fazendo a sua compra pelo site, por e-mail, por telefone, vindo aqui, tem muita gente que prefere vir aqui escolher os seus peixes, você é de São Paulo, aqui no interior, dá uma corriginha aqui, cara, tem um monte de gente que vem aqui, na escola de semana eu atendi bastante gente de fora, em São José dos Campos, Limeira, e outros lugares aí de São Paulo, que o pessoal prefere vir aqui buscar os peixes, eu acho que é bem legal e vale a pena, vale a pena, né? Pelo menos o pessoal fica bem impressionado com a quantidade e a qualidade dos discos que o Baradiscos disponibiliza para vocês. Bom, já falei demais, eu também quero assistir o Fantástico, então vamos lá para o sorteio, vamos ver quem vai ser o ganhador desse White Pigeon, de 8, 9 centímetros, né? Ganhador, ganhador, né? É legal porque tem bastante mulher que compra aqui, sabia? Às vezes a gente acha que o nosso hobby é machista, é nada, meu. Tem um monte de mulher que compra aqui, namorada, dá para o namorado, peixe, né? E é bem legal, cara, bem legal. Bom, vamos lá. Ok. Vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora. Ganhador ou ganhadora. Nossa. Muito legal, cara. Muito legal. Bom, todas as pessoas que sorteiam têm uma história, né? Isso que é o legal aqui da Baradiscos, cara. Eu não tenho clientes, assim, que, ah, comprou. Eu conheço um por um e, meu, se tornam nossos amigos. Esse, 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 posso chamar ele de senhor? Ele comprou seis discos, porque ele estava começando o hobby indicado por um amigo dele, que é cliente nosso. E, logo em seguida, ele foi e já comprou mais seis discos. Eu sei que eu, ah, ah, na verdade, comprou quatro mais quatro. Então, eu mandei oito discos para ele, para ele começar a brincar com o disco, né? Começar a manter os discos nos seus aquários. E ele estava, assim, super ansioso pela chegada dos discos e tal. Porque é um bocado longe aqui de São Paulo. E ele me ligava, me ligou várias vezes, né? Pô, os discos não chegaram, o que eu faço? Calma, meu amigo, está chegando, relaxa, né? Vai ao código de rastreamento, é que está caminho, fica tranquilo. E, então, quando os discos chegaram, ele me ligou agradecendo e falando, poxa, muitos elogios para a Baradiscos e pelo nosso atendimento e pela qualidade dos peixes que ele recebeu. Então, pô, parabéns aí, meu amigo, Everton Santos Burgos, lá de Salvador, Estado da Bahia. Senhor Everton, o senhor acabou de ganhar, acabou de ganhar um White Pigeon super bonito. Eu vou lá mostrar para vocês agora, um White Pigeon com 8 a 10 centímetros, não sei exatamente quantos centímetros ele tem, mas eu vou lá mostrar para vocês agora. E, pô, parabéns, viu, Everton? Eu acho que é sinal de que você está indo pelo caminho certo, né, amigo? Né? Está indo pelo caminho certo. Então, você... Opa, deixa eu pegar de volta esse, esse aqui não. Mas eu venho fazendo besteira, eu tenho guardado, Everton. Ainda bem que ele não misturou. Parabéns, Everton, você vai estar recebendo aí, estou mandando amanhã para você, segunda-feira. Estou mandando o seu White Pigeon, que você acabou de ganhar no sorteio. O Everton ganhou e acabou a promoção para ele? Não, gente, não acabou a promoção para ele. O Everton, só vou tirar os dados dele e vou devolver ele para a urna. E o pessoalzinho que comprou aqui vai para a outra urna, olha lá. Tá? Então, essa outra urna ali, o pessoal vai estar recebendo, participando, né, do sorteio do dia 29 de julho. Então, é isso aí, Everton Santos, Burgos, lá de Salvador, Bahia. Parabéns, viu, Everton. Muito feliz por você ter ganhado aí. Tomara que você tenha muito sucesso aí na sua nova empreitada. E pode ter certeza, viu, que isso é fantástico. É fantástico. Manter discos em aquário é uma coisa, assim, um hobby extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso. Beleza? O que mais que nós vamos ter lá no sorteio do dia 29? Então, tudo aquilo que eu mostrei pra vocês ali em cima, e eu já separei mais 10 discos. Então, tem 10 itens lá, e aqui eu separei mais 10 discos que eu vou sortear pra vocês. Então, no total, nós já temos 20 itens para serem sorteados no dia 29 de julho. Então, além do câncer roupado, filtro externo da Nisse, ração da Nio Plus, ração disco GRAM, a espirulina, a ração D50, o condicionador Biotopol, discos Elixir, discos Bumper, Biotrix. Além de tudo isso, eu vou te sortear também. Um acaradisco Red Mellow. Um acaradisco Shaker Bird. Um acaradisco Yellow Pigeon. Um acaradisco Blue Safira. Um acaradisco Blue Turquês Estreado. Um acaradisco Snake Skin Blue. Um acaradisco Millennium Gold. Um acaradisco Red Cover. Um acaradisco Pigeon Panda. E um acaradisco Super Red Mellow. Então, esses são, até agora, os prêmios que nós vamos sortear no dia 29 de julho. Então, meu, tá esperando o quê? Entra lá, www.barandiscos.com.br. Faça sua compra. Mande um e-mail pra nós. Ah, não quero pagar no cartão. Mas, bom, quero pagar via depósito bancário. Melhor ainda, legal. Não, você vai ganhar 10% de desconto em toda a linha de produtos e de peixes aqui da Barandisco. Menos, né, isso que eu tô colocando em promoção. Porque já, pô, tô fazendo uma promoção de 40, 50, 60% no peixe. Não dá pra dar mais 10 ainda, né? Então, nos peixes que estão no preço normal, você tem 10% de desconto. Nas ações, você tem 10% de desconto. Nos filtros, tem 10% de desconto. Pagou em dinheiro, pagou no depósito bancário, 10% de desconto. Ah, eu quero pagar pelo cartão de crédito. Pô, você pode vir aqui, eu passo na hora. A gente pode fazer aqui o parcelamento pra você, rapidinho. Pode fazer o parcelamento lá pelo site www.barandiscos.com.br. E, meu, não deixe de comprar. Você comprando, a cada 100 reais, você vai ganhar um cupom e vai participar de sorteios. E pode ser um frisardo igual ao nosso novo amigo Everton Santos Burgos, lá de Salvador, Bahia. Beleza? Então, eu vou mostrar rapidinho as coisas pra vocês aí. E... Eu queria dormir, né? Chega por hoje, tá louco, velho. Às vezes eu fico imaginando o que vocês ficam fazendo aí, viu, meu? Ó, ó como é que tá a urna aí. Tá ficando bonito, hein, meu? Tá, então os seus cupons já estão aqui, ó. Eu tenho uma montainha aqui. Vamos misturar isso. Ó. Bastante cupom, hein? Legal? Então, vamos lá, Bel. Deixa eu mostrar o que o Dr. Everton ganhou. Cadê ele aqui, ó? Olha só. Ixi. Vamos lá. Ó lá, meu amigo Everton. Parabéns, você ganhou esse peixe aqui, ó. Tá bonito o peixe? Show de bola. Olha, quem quiser ainda tem mais dois ou três aqui, hein? Beleza? Então, parabéns, Everton. Aí você ganhou um White Pigeon. Ah, de oito, nove, dez centímetros, sei lá. Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui. Vamos passar rapidinho. Red Melon. Ó. Red Melon Yellow Face, meu. Olha os caras, tudo amarelo dos bichos. Red Melon, cento e oitenta reais. Beleza? Aqui, o que que eu tenho? Já nem sei mais o que eu tenho aqui. Red Malboro. Uma meia dúzia de Red Malboro. Por apenas cem reais. Red Melon com oito, nove centímetros, aí, ó. Peixe vermelhaço, hein? Vermelhaço por apenas duzentos e cinquenta reais. Pigeon Panda. Show de bola o peixe, hein, meu? Pigeon Panda. Estão pedindo comida, cara. Não dá pra entender, mas eu não vou dar mais comida pra eles hoje. Pigeon Panda com oito centímetros, oitenta reais. Quer Pigeon Panda menor? Tem Pigeon Panda menor também, olha aí, ó. Pigeon Panda, Pigeon Panda. Bem, bem marcadinhos, hein? Bem vermelhinhos também, tá? Pigeon Panda, seis centímetros por cinquenta reais. Ah, Pigeon Blood. Tá aí, ó. Pigeon Blood. Também tem bastante Pigeon Blood aí. Com seis centímetros por cinquenta reais. White Pigeon. White Pigeon, dois tamanhos. Tem lá com seis centímetros por setenta reais. E tem aí três, três, ó, dois agora, né? Porque um, quem ganhou foi o Everton lá. Olha lá, White Pigeon por apenas cento e cinquenta reais. Beleza? Eu queria mostrar aquele outro ali, mas tá difícil, hein? Ah, mas não tem jeito. Vamos lá, White Diamond. Branco, branco, branco. Só o olho preto. White Diamond, seis, sete centímetros por oitenta reais. Borrou ali. Red Turquesa. Red Turquesa, seis centímetros, cinquenta reais. Aqui eu vou ter Brown. Brown com sete, oito centímetros, alguns até mais, talvez, por sessenta reais. Todos eles estão por sessenta reais. E não sei quem me pediu aí, Red White Spotted. Então eu trouxe mais uns dois, três aqui que eu consegui separar lá. Queria mostrar aqui um aqui. Red White Spotted, esses menores por oitenta reais e os maiores por cento e vinte reais, tá? Com oito centímetros aí, média. Beleza? O que mais? O que mais? Red Cover, cento e vinte reais, com seis, sete centímetros. Blue Turquesa. Blue Turquesa, por apenas quarenta reais. Red Diamond, últimas unidades. Olha o mosaico do peixe, dá uma olhada. Últimas unidades disponíveis, hein, meu? Nossa, como eles são chatos, né? Aqui, ó. Red Diamond, últimas unidades, cento e sessenta reais. Ghost. Também pedindo comida. Parece que eu não dei comida pra eles hoje, né? Eles vão comer três vezes, acredite se quiser. O Ghost, setenta reais com seis, sete centímetros. Esse peixinho aqui, sabe que peixe que é, meu amigo? Cadê? Vamos mostrar aqui um, se tiver de lado. Blue White Diamond. Aqui, ó. Pessoal pedindo. Esse aqui é Blue Diamond que fica com as costas azul e a barriguinha branca quando cresce. Beleza? O que mais tem? Snake Skin aí, ó. Setenta reais, ó. Snake Skin, setenta reais. E Blue Diamond, por setenta reais também. Qual que vai ser a campanha, a promoção da campanha, de... Do período de onze de junho a vinte de junho? Meu, peixe animal. Show de bola. Dá uma olhada nesses peixes aqui, cara. Head Cover. Ó, chega até vinho já, tá vendo? Consegue enxergar? O peixe fica vinho, meu. Muito lindo esse peixe. Quanto custa esse peixe? Ó, Head Cover, oito, nove centímetros. Custa cento e quarenta reais. Na promoção da semana, esse peixe vai custar apenas noventa e nove e noventa e nove. Cem reais, meu. Head Cover de cento e quarenta por noventa e nove e noventa e nove. Então vai lá. Entra no site agora. Você já vai encontrar o Head Cover de oito e nove centímetros. Tem peixe com mais aqui, ó. Esse cara aqui tá com certeza com mais de dez centímetros, tá vendo? Vai encontrar Head Cover oito e nove centímetros de cento e quarenta por noventa e nove e noventa e nove. Cem reais apenas o Head Cover na promoção de aniversário da Baleia Discos. Então, lembre-se que essa promoção vai até o dia vinte de junho, tá? Então não esqueça disso, beleza? Aqui a gente tem ainda algumas matrizes. Eu vou ter... É, tem muita coisa que vai amanhã, né? Mas aqui eu ainda vou ter Head Diamond. Ele cara lá de trás, lá, bem mapeado. Vou ter Pigeon Panda. O Head Diamond, duzentos e cinquenta. Pigeon Panda, duzentos. Blue Turquesa, duzentos. O que mais? Blue Diamond, duzentos e cinquenta. Pigeon Panda também aqui, acho. Pigeon Panda, por duzentos. Aquele Head Diamond lá atrás. É, é uma dificuldade, viu, amigão? Ó, aquele Head Diamond tá de costas, tá vendo? Aquele Head Diamond por duzentos e cinquenta reais. E tem um Head White Spotted aí, ó, maiorzinho. Por cento e cinquenta reais. Agora o outro resolveu entrar na frente, né? Só porque ele tá vendido já. Aí ele quer aparecer. Então, ó, Head White Spotted por cento e cinquenta reais. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Ah, tem o Blue Diamond e tem o Cobalt Blue aqui ainda disponível. Tá? Então, Blue Diamond, Cobalt Blue. Blue Diamond, duzentos e cinquenta. Cobalt Blue por duzentos reais. Fechado? E tem umas variações de Head White aí. Já com seus doze, quatorze centímetros. Cinquenta e cinquenta por cem reais. Tá? E o casalzinho lá, meu? Tá interessado em ter um casal de disco? Dá uma olhada como ele tá de filhote aqui, ó. Então, tem aí, ó. Casal de Cobalt Blue. Cheio de filhotinho. Dá uma ligadinha pra mim. Onze, quatro, três, zero, cinco, nove, três, zero, zero. Que a gente conversa aí nesse pedido de preço e forma de pagamento. Beleza? Então, é isso aí, gente. O que mais a gente tem pra mostrar aí? Vamos lá. Bote, ó. Tá acabando, hein? Tá acabando. Ó lá. Já não tem mais muitas botas aí. Então, aproveite. Adquira sua bota por apenas trinta reais. Beleza? Aqui ainda continua o Leopard. Albino. Com sete e oito centímetros, quinhentos e setenta. Com dezesseis e dezessete centímetros, talvez um pouquinho mais. Por mil e cem reais. Alton Flora. Os últimos três. Por cento e oitenta reais. E Albino Yellow Crystal. Albino Yellow Crystal. Por duzentos e quarenta reais. Fechou? O que mais nós vamos ter aqui? Snake Skin Blue. Eu ia acabar com a promoção dele, meu. Mas eu vou manter. Vou manter mais essa semana. Snake Skin Blue. Até o dia vinte. Sete e oito centímetros. Cinquenta e nove e noventa e nove. Beleza? Então, você vai ter dois peixes pra poder comprar na promoção. O Red Cover. De cento e quarenta e quarenta por cem reais. Noventa e nove e noventa e nove. E o Blue Snake Skin de cento e vinte reais. De cem reais, desculpa. Por cinquenta e nove e noventa e nove. Tá? Ainda tem o Shaker Bird. O Shaker Bird. Aí com os seus sete e oito centímetros por cento e trinta reais. Ó os Millenium Gold. Dá uma olhada. Millenium Gold ainda... Agora tá mais mansinho, né? Se acostumarem comigo. Né? Mas olha. Amarelinhos e amarelinhos, hein, meu. Teve um cara que veio ontem aqui. Ele falou que o único lugar que ele encontrou peixe amarelo desse jeito foi aqui mesmo, viu, meu. Eu não duvido não. Tá? Deixa eu de comprar pigeon por aí pra comprar meus Millenium Gold. Vai lá. Millenium Gold, seis, sete centímetros. Oitenta reais. Yellow Pigeon. Tem uma meia dúzia só de seis centímetros. Por sessenta reais. Yellow Pigeon. Ou nove, dez centímetros. Cento e vinte reais. Blue Safira. Tá aí, ó. Blue Safira. Setenta reais por seis centímetros. Olha o que é Malboro aqui, ó, meu. Comendo ainda, hein. Eu já acabaram de dar comida pra esses peixes. Eu ainda não tô comendo. Super Red Malboro. Seis centímetros. Cem reais. Mais um pouquinho de Shaker Bird. Mais um pouquinho. Tá acabando. Se eu juntar os dois, a parte não dá dez peças. Shaker Bird. Sete, oito centímetros por cento e trinta reais. O que mais? Mais Blue Safira aqui. Por setenta reais. E o Blue Turquês Estreado. Aqui tem dois tamanhos, né. Tem ele com seis, sete centímetros aí. Por cinquenta reais. E os maiores com oito centímetros por oitenta reais. Beleza, gente? Então é isso aí, meu. Aproveite aí se você ainda não comprou. Adquira essa ração da Tropical. Nós temos a linha completa da Tropical aqui na Baradiscos. Então aproveite pra adquirir com preços que são pra lá de baratos. Meu. A concorrência da Tropical tá vendendo potinho de trezentos gramas por cento e trinta reais por aí. Quatrocentos e cinquenta gramas, noventa pila, meu. Não dá pra não comprar, né. Quinhentos gramas no potão, cento e vinte e dois reais. Então aproveite. Dá-lhe o Plus. Melhor ração hoje pra discos. Isso é testado pela Baradiscos. Pode ter certeza. Você vai pagar muito mais barato e levar muito mais qualidade pro seu peixe. Novo BIT JBL. Também tenho, ó. Quatrocentos e cinquenta gramas, noventa e nove e noventa e nove. Asta Color Tropical. Também tenho. Meia sete e noventa e nove. Tenho de vinte e cinco gramas aqui por vinte e dois e noventa e nove. Nitridac. É... Biologia líquida, cara. São quarenta milhões de bactérias por ml. Então, meu. Aproveite. Aproveite porque nesse preço também você só vai encontrar aqui na Baradis. De cento e quatro e noventa e nove. Meio litro, tá? Tem embalagem de cem ml, de trinta ml. Tem Aquasafe. Tem Aquasafe Plus. Tem Prime. Tem Strasguard. Biotopol. Discos Elixir. Biotrix. Fluoriche. Discos Trace. Tá acabando também. Estabilite. Garlic. Melafix. Fimafix. Purigem. Discos Buffer. Tá? Então tudo que o seu peixe precisa. Tudo que o seu aquário precisa. A Barandiscos tem. Então entra lá. www.barandiscos.com.br Faça sua compra. Cada cem reais você vai ganhar um cupom pra participar dos sorteios periódicos. E do sorteio final. Beleza? Aproveite aí. Olha só quantos prêmios você já tá concorrendo. Comprando na Barandiscos. Gente. Queria agradecer a todos aí pelo sucesso que tá sendo a campanha. Tá aí a quantidade de cupons aí que são sendo emitidos. Desejar a vocês muita boa sorte. E uma excelente semana a todos. Obrigado. Um grande abraço a todos.